15 de setembro, dia internacional da democracia, uma conquista dos brasileiros construída depois de muitas lutas e sacrifícios. Para comemorar essa data tão importante, a Casa Legislativa, que contempla os anseios de todos nós, brasileiros, promoveu uma palestra no Auditório Nereu Ramos. Idealizada pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, o CFOF, a palestra sobre democracia e cidadania foi ministrada pelo professor da Universidade de São Paulo, Renato Janine Ribeiro, autor do livro Política para Não Ser Idiota. Na ocasião, o professor definiu o conceito de democracia e história aos participantes, além de traçar um paralelo entre a liberdade e a política brasileira. Participaram do evento Estudantes, Servidores e a Comunidade, que aprenderam um pouco mais sobre direitos e obrigações necessárias à construção de uma sociedade mais justa. O Sindileges é um defensor do Estado de Direito e apoia vários movimentos que lutam pela democracia e combatem a corrupção. O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União parabeniza cada servidor e cada brasileiro pela consolidação de um Estado cada vez mais justo e mais democrático. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento.